Ei, cabelo loiro, dos olhos a cor de mel que faz tremer Tô precisado de um tostão de prosa com faz-me ser Em que quando fica longe, a saudade tá de doer Alegria sumiu, o tempo faz gaiofa do meu sofrer O vento chicoteia a janela, repica lá longe o chororó A saracura chamando chuva, chora de dó Nunca mais passei na voltela, eita tristeza tá o boiadeiro Os catetos povoaram a furna, tem ninhada de perdiz no teneiro Uma coco pousa na cunheira, a rosta empesteou de picão A pintada landeu a porcada, o café polorou no piloto Cabelo loiro faz três de lua que o fogão não fuma ceia O câmbara piopou, a chaminé só pica o mão e teia vermelha A cartucheira tá calada, o tatu limpou o mandio cá O pio da Angola me irrita, nem o ganido do americano aceita de me animar Meu cadinho de pilha recolhido parou de brusear Deixa eu releitar Quero ouvir o grito do sertanejo apaixonado a ele!